Bem-vindos, bem-vindos ao canal Dibble Garage. Estamos aqui agora na Bull Motors e começando o vídeo aí. Vou com esse quadriciclo Outlander 850. Nós vamos para Bonito, com o pessoal da Cana, certo? Vamos lá, está aqui ele. Nós vamos andando para o estado de terra, tá? Vou motor daqui. Só vai eu de quadriciclo. E vai os dois X3 aqui. X3 Cana. Aqui, ó. Tudo pronto para a gente sair amanhã. Tudo certinho já. Beleza? Carro de apoio. Mario aí. Neto. O Joca. O Enzo. Filho do Joca. Está animadão. Vamos que vamos. Chegamos na... pena. já... زs mesmo کا. Tem. Tá. Comozy. Todas vezes que vai quando você fica ali. Irão todos Irão todos E aí, beleza? Seguinte, estamos aqui no meio do nada Aqui, ó Um amigo nosso capotou com o TV E o carro de apoio que estava trazendo a gasolina Foi lá socorrer ele E foi para Campo Grande E o quadriciclo, por incrível que pareça Acabou a gasolina Hora esperar vir alguém aí Trazer gasolina para nós aqui E é isso aí, né? Trilha desse jeito aí Quem não quer sofrer Fica em casa Com o ar ligado e no sofá Mas estamos aí Estamos aí, estamos aí para isso, né? Vamos aí para fazer a trilha mesmo E acabar de Campo Grande É bonito Falou então Até já já E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Olha o Davizão, olha Olha a boera Olha o gordo, olha o gordo Olha o gordo, só comendo aí, irmão Olha o gordo, olha o gordo Chegamos indo bonito Graças a Deus, todo mundo bem Tudo certo Aí o quadro 330 quilômetros Desde Campo Grande Aqui é o hotel Mostrar aí pra vocês agora Uma metragem aí 323 quilômetros Até Bonito E hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você E hoje eu tô com você E hoje eu tô com você Vamos lá. 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 Chegamos aqui em Terenos, no posto, última parada para abastecer. E aí? Vamos lá. Rapaz, meu Deus. Vamos lá. 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 Tchau.